Aplausos Deus abençoe a cada irmão que contribuíram de alguma forma nesses nove anos Com luta e vitórias E contribuíram para que o ano que vem esteja todos nós juntos Novamente com mais e mais almas novas Que o Senhor continue abençoando a todos nós Ao nosso fim espiritual e sagrado Roberto E a toda direção e a toda a igreja Amém, em nome de Jesus E assim eu agradeço ao meu Deus que é com Deus Amém Amém Glória a Deus Parem graças a Deus Muito obrigada gente Por todos os que estão aqui Em nome de Jesus Que saiam daqui com a bênção santa do nosso Senhor Jesus Cristo Todos que estão aqui Não sairão porque as vão avisar Glória a Deus E eu agradeço a oportunidade Glória a Deus Glória a Deus Aleluia